Música Olá amigos do Spook Houses Casas Assombradas, esse é o 19º capítulo do livro O Diabo Revelado de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem citada. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook e se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Na época de Stoker e do movimento gótico, Satanás teve sua imagem revisada mais uma vez. Ele voltou a ser associado à imagem heroica criada por John Milton em 1667 e descende do retrato feito por William Blake no início do século XIX. Blake e seus colegas românticos baseavam-se na descrição feita de Satanás no Antigo Testamento, um filho de Deus, percebendo que os inquisitores e o ocultistas imaginavam o diabo de uma maneira completamente errônea. Eles afirmavam que Satanás sequer era mau. Ele também não era, de forma alguma, um inimigo, mas sim um membro angelical da corte celestial, que caiu em desgraça e foi banido para as profundezas do inferno. Uma história semelhante foi atribuída ao Conde Drácula ficcional, que existia no limbo dos mortos vivos, alimentando-se do sangue dos vivos. No século XIX, os românticos viram certa correspondência entre Satanás e Drácula, pois todo o mal por eles cometido era fruto de sua busca desesperada por libertação pessoal, ainda que isso não justificasse necessariamente seus atos. Lord Byron e seus colegas afirmavam que a maldade do diabo não era bíblica, mas uma invenção da igreja como resposta à justificada revolta de Satanás contra um Deus despótico. Desse modo, Satanás foi retratado em geral como um jovem atlético de qualidades angelicais, diferenciado dos outros anjos apenas pela troca de suas penas por asas de morcego. O mal verdadeiro, eles diziam, não emanava do diabo. Ele era um aspecto da condição humana que nunca havia sido tão evidente quanto no período das perseguições e torturas perpetradas pelos inquisitores e caçadores de bruxas instituídos pela igreja católica e protestante. Os verdadeiros diabos do mundo real, aqueles que perseguiram, torturaram e queimaram vítimas inocentes, criando um legítimo inferno na terra, foram os padres, ministros e frades da igreja. Em termos gerais, a ideia de que o potencial para o mal reside dentro da natureza da humanidade foi explorada em 1886 pelo escritor Robert Louis Stevenson, no livro O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Reconhecendo que os traços mais malignos do diabo eram aqueles que encarnavam o lado corel da natureza humana, o poeta francês Charles Pierre Baudelaire escreveu que em cada pessoa duas tendências existiam em todos os momentos, uma voltada a Deus e outra voltada ao diabo. Em seu poema épico de 1850, La Fin de Satan, Vitor Hugo explora a ideia de que Satanás possuía originalmente asas com penas como as de qualquer outro anjo da tradição cristã. O poema relata que durante o conflito com Deus, após sua queda, Satanás perdeu uma das suas penas. Ele se transformou em uma bela figura angelical chamada Liberdade, instruída por Satanás a acabar com todo o mal e destruir a infame prisão de Bastilha em Paris. Os românticos da Inglaterra, de Byron até a França de Hugo, acreditavam firmemente que a rebelião do Satanás havia sido perfeitamente legítima, pois ele se opunha às leis injustas impostas por uma igreja tirânica e pelos escravos de sua dominação implacável. Na música, o diabo também teve sua posição relaxada no fim do século XIX. A mudança foi iniciada em 1830 com a Sinfonie Fantastique, do compositor francês Héctor Berlioz. Como uma das obras mais importantes e representativas do início do período romântico, o quinto movimento dessa sinfonia, intitulado Song de Unite de Sabá, apresenta um sabá de bruxas e um círculo de dançarinos, o Rond du Sabá. A obra também junta uma paródia musical do Die Irae, ou Dia da Ira, e no litúrgico da Igreja Latina do século XIII, que trata das missas dos mortos, além de uma fuga que Berlioz descreveu como a representação de uma orgia selvagem. Em 1980, o Die Irae apareceu nos créditos iniciais do filme de terror do Stanley Kubrick, O Iluminado. No século XIX, o duradouro desprezo da Igreja com relação a um intervalo musical particular, conhecido como Trítono do Diabo ou Diabolos em Música, era ainda bastante evidente. Na Idade Média, o Trítono em quarta aumentada ou quinta diminuta foi banido pelos bispos católicos, que acreditavam a ele o poder de invocar o próprio diabo. Em termos simples, tratava-se de um intervalo formado por três compassos completos, por exemplo, Fá, Assi, contendo os passos Fá Sol, Sol Lá e Lá Si, que produzem um som muito tenso e dissonante. Dizia-se que a prova do seu conteúdo diabólico consistia no fato de que os três tons cheios, os Trítonos, são seis semitons. Os clérigos insistiam que essas notas eram diretamente relacionadas ao número da besta 666. No ano de 1805, Beethoven quebrou essa tradição no ato 2 de sua ópera Fidelio. Para criar o clima sombrio do interior de um calabouço, os Trítonos são afinados com o Trítono de diferença de Lá para Mi menor, em vez de comumente utilizadas quintas perfeitas. Em 1874, o Trítono foi usado de forma mais evidente por Camille Saint-Sainz em sua Danse Macabre, ou A Dança da Morte, no qual a corda superior do violino solo era ajustada de Mi para Mi menor. Isso cria um Trítono com o Lá aberto que servia para representar o Diabo afinando sua rabeca para a dança. Mais recentemente, com o fim das restrições religiosas relacionadas ao tema, o Trítono do Diabo tem sido empregado em inúmeras composições, desde o repetitivo motivo presente no musical Amor, Sublime Amor, de Leonard Bernstein, às representações da banda heavy metal Black Sabbath. Em uma frente mais digna de crédito, em 1896, uma obra intitulada La Satanisme, escrita pelo filósofo esotérico francês Henri Antoinois, escreveu um ritual diabólico identificado como Vain Observance. Essencialmente, o ritual consistia no uso de um objeto ou técnica para obter um resultado que, por sua vez, era impossível de conseguir. Com a descoberta de tal ritual, revelou-se que hóstias consagradas da Eucaristia continuavam a ser roubadas nas igrejas francesas, e que, em Paris, ressurgia o interesse pelas missas negras satânicas, chegando a existir capelas de cor negra e totalmente enfeitadas com murais eróticos. No altar, havia uma imagem de um bode pisoteando o porcifixo, cercada por seis grandes velas negras feitas de piche e alcatrão. Os padres senegados usavam batinas vermelhas e havia cerca de 50 homens e mulheres presentes. Uma garota nua era deitada sobre o altar e a missa negra foi conduzida sobre seu corpo, resultando em uma descontrolada orgia entre os adoradores. Vários relatos de eventos semelhantes surgiram na década seguinte. Em 1940, William Seabroke, um investigador de ocultismo americano, afirmou ter presenciado missas negras em Londres, Paris, Lyon e Nova York. Em seu livro, Witchcraft, It's Power in the World Today, ele descreveu os mesmos crucifixos quebrados, as batinas escarlates, as velas negras e as garotas nuas deitadas sobre o altar, segurando cálices entre seus seios. Algumas representações ficcionais da missa negra em romances e no cinema incluem o assassinato da jovem no altar. É possível que tal ato tenha ocorrido, mas não há nenhum registro relacionado, nem esse era um aspecto inerente do ritual, pois a mulher era o foco da cerimônia, constituindo o que ele chamou de o altar. Não existe um registro completo de uma missa satânica, mas relatos de inúmeros encontros desde o século XVII indicam que eles seguem um procedimento ritualístico consistente. Todos os casos registrados possuem alguma semelhança com a missa de Gibor, da amante real francesa de 1678. Em todos os casos, a devassidão sexual em um ambiente ritualístico, que parece constituir o propósito central das assembleias, paródia de forma grotesca às tradicionais missas católicas. Em 1946, durante suas investigações na Grã-Bretanha, o reverendo Montague Summers, clérigo e pesquisador de ogultismo inglês, escreveu As missas negras hoje são celebradas às vezes em porões ou adegas, mas os satanistas se tornaram tão audaciosos e fortes em seu mal que acabaram usando o maior cômodo de suas casas como local permanentemente preparado para esses abomináveis mistérios. Em um caso, o cômodo foi decorado com tapeçarias pretas e as janelas estavam sempre fechadas com grossas cortinas. O fato da porta estar trancada com uma fechadura e a chave não levanta nenhuma suspeita. Algumas vezes, até mesmo, uma capela abandonada é comprada por um satanista rico e decorada para a cerimônia de liturgia do poço. O resultado dos estudos de vários registros e cerimônias das missas negras do século XIX e XX é uma clara indicação de que elas eram meticulosamente planejadas para iludir. No século XIX, pessoas ricas eram atraídas a essas missas por serem clientes privilegiados, selecionados para testemunhar rituais antigos genuínos de culto ao diabo. Na Inglaterra, isso era comum nos altos escalões da sociedade. ricos sidentes da igreja que procuravam o perigo e as emoções em um ambiente púdico como a Era Vitoriana. Mas o preço para esse privilégio era alto, embora as performances fossem espetaculares, tendo sido criadas por cenografistas experientes. O mesmo ocorria na França, onde uma forte ênfase no elemento sexual das produções as tornou extremamente populares, até o ponto em que se transformaram em uma parte integral da vida noturna de Paris. Até mesmo aqueles que não se permitiam participar desse tipo de extravagância foram seduzidos pelo caráter singular da experiência. Tratava-se, em suma, de vício e voyeurismo disfarçados de um ritual de ocultismo. E aqueles que promoviam esses eventos lucravam muito. Ao fim do século XIX, não havia uma unanimidade acerca do diabo. Alguns acreditavam nele, outros não. Alguns consideravam a tradição diabólica uma mera superstição. Outros viam o assunto com toda a seriedade possível. Alguns ridicularizavam o diabo, outros o veneravam. Mas em todo caso, as pessoas tinham entrado na era das escolhas pessoais e há poucos registros de brigas e disputas entre os racionalistas e os crentes. A nova disputa agora era travada acima da multidão, entre os cientistas e o clero. Charles Darwin e outros cientistas criaram o conceito da teoria da evolução. E a igreja se ocupava da defesa do criacionismo e da natureza de Deus. Não havia motivos para falar do diabo, pois o mundo da ciência não estava nem remotamente interessado nele. O diabo só poderia existir se Deus existisse. E ao menos que a existência de Deus fosse comprovada, não havia nada a ser debatido. Auxiliados pela crescente popularidade do romance gótico, alguns escritores católicos da época usaram romance de ficção para defender a existência do diabo, em vez de debater o tema em um nível acadêmico. Não era difícil sustentar a ideia de uma força do mal dominante, dado que, pelo menos nos olhos da igreja, os vícios e a corrupção predominavam. Uma obra notável a esse respeito foi o livro Les Diaboliques, ou Os Diabos, de Julius Barbey. Tratava-se de uma coleção de contos de 1874 focados em mulheres vingativas, que cometiam atos de homicídio e extrema violência. O tema geral era a maldade intrínseca das mulheres, caindo facilmente nas armadilhas do orgulho, da luxúria e da histeria. Mas os tempos mudaram. Essas ideias retrógradas não eram mais aceitáveis, principalmente na França, que era predominantemente não sexista depois da Revolução. A obra foi considerada indecente e ofensiva e o autor foi processado. Obviamente, o processo trouxe mais publicidade ao livro, garantindo que ele se tornasse um sucesso comercial. O filme Les Diaboliques, protagonizado por Simone Sigournet e Vera Clouseau, foi lançado nos cinemas de 1955. O Abad Broulon foi um importante escritor da igreja na França no fim do século XIX. Em seu Unexplication do Catecismo, em 1891, ele lançou um forte ataque contra o satanismo e os adoradores do diabo, que estavam determinados a derrubar a religião tradicional. Seguindo esse caminho, ele se opunha particularmente aos maçons, citando os estudos do personagem de Leo Taxi, o Dr. Batelle. Ele ressaltou que preparações eram feitas para a iminente chegada do maligno. Porém, quando Taxi desacreditou seu próprio trabalho, a credibilidade de Broulon sofreu um duro golpe. Ele não impressionou ninguém. Seus escritos enfraqueceram ainda mais a integridade do clero em sua disputa com a comunidade científica. Enquanto isso, muitas crianças nas escolas da Grã-Bretanha, França, Holanda e Alemanha eram educadas por racionalistas, ao mesmo tempo em que tinham as aulas de teologia. Essas opiniões contraditórias podem ter confundido as crianças pequenas, mas a verdade é que elas foram a primeira geração a poder decidir no que acreditar. Isso afetou profundamente a crença no diabo e sua tradição estava mais enfraquecida do que nunca no início do século XX. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado do décimo ano capítulo desse incrível livro e vejo vocês no próximo episódio quando falaremos sobre a última batalha de Satanás. Grande abraço a todos e bons sustos!